Ei what's up guys aqui é o Mickey e sejam muito bem vindos a outra vez Rocket League então nós ficamos aqui na oitava semana estamos aqui com 4 vitórias 3 derrotas dá para ver aqui em cima também ou ali de lado como podem ver temos aqui uma duas possivelmente três ou até quatro jogos depende eu não sei bem como é que funciona aqui espera um dois será este o último jogo a seguir não na semana talvez seja então se for nós temos que ganhar agora senão somos eliminados não e vamos ver no que está em primeiro episódio corremos bem segundo episódio perdemos os jogos todos foram três jogos e hoje vamos lá ver como é que este carro já esteve ali aquecer um bocadinho e tal se eu ficar aqui um pouco à defesa agora está perigo para aqui vamos aqui feito ramos então não não é bom corte oi 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 e até quando fazem isto tipo vocês acabam de estar na bola e não sei o que e venham eles logo contra vocês portanto atirar a tirar a bola ou que é um tipo de propósito Olha, não marquei eu, marcou o Wolf Como é que estou? Grande Wolf, deixa eu ver Pá, oi está lá dentro Sem dúvida Pum, pum, pum Ih, anda malucos Minha Ui Fui para o lado, enganei-me, foi sem querer Alguém explodiu o C-Block E eu explodi um deles Ui, ui, ui Ah, quase que era o golo Foi por pouco, era um grande golo Se marcasse Onde é que vocês vão que eu vou Estava a ver Isso Bem Minha Ups, ah não Agora é Nem percebi bem o que é que fiz ali Strike Oh, pera Fogo a sério, que não é certo Tô na bola Era para aqui Shet Está lá dentro Não, boa Bom corte Bom corte Tá Boa Vou primeiro aqui apanhar o nitro Ou já alguém apanhou Aqueles nitros ali das bordas Têm tipo uma bola por cima São mais potentes Dão um nitro Vogue ao máximo Tá bom Golo 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 Ah, 2-0 Estive aqui a fazer dois joguinhos Antes de começar Só para treinar Mesmo Porque eu Quando comecei esta temporada Eu já não jogava Algum tempo Soledão Orex Eu Ocahan Ocahan Segmex Legu Tau 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 Ah Estamos ali Meio caídos Como vocês viram Aproveitei A vantagem De voar Não Sequeira golo Toque certo Está lá dentro Não Não Deve ter uma volta Ah Fail Ui Ai o rex Um cão canino Rexa não cão Não cão Rexa não cão Anda Moveman Não Speedlight Às vezes Desperde-se muito Nitro Ah Falhei Se eu tivesse dado Aquele toquezinho Ali No fim Marcava De certeza Fazer umas manobras Então Bom corte Rex Ah Senta Senta Rex Isto vai De mais De mais Atrás Se eu preciso Não Para trás Bola Ai Se eu não tivesse dado Aquele toque Uh E apagou-lo Sério É que acabou o tempo Mark Lightning Olha Isto é fixe Mas não dá no nosso carro Vamos dizer que isso é o último jogo 5-3 5-3 6-2 Temos que ganhar este Não sei se é o próximo jogo Eu não percebi bem Mas vora ver Não na semana Vamos jogar contra os dragons Dragons Digam aí o que acham do meu novo microfone Eu acho que o som ficou mesmo porreiro Estou a gostar A sério Estou a gostar deste novo microfone Eu já deixei os links na descrição Para sacarem o jogo E do microfone Para quem quiser ver Ah O putapé de cicleta Olá Como é que se chama IMP Uau Estou a dizer da letra IMP É o IMP Como é que se chamas IMP IMP GAY É não disso Que fazemos este mais chato Achou preciso Não é disso Cortei a bola Clear bola Exatamente Descei o primeiro Que tal Ui Ai Falhei Era golo Dudo Nem pensas Nem pensas Oh IMP O IMP Tinha um carro Um bocado Parece louco Ui Que fail Alguém acertamos Entrou Toque maldado O Dudo apanhou aqui O Viper Viper é bom Às vezes tenho a jogar Na minha equipa O gajo é bom Grande toque Deixe a baliza Se não Anda Isso Que defesa Mais maluca Mas pronto Menos resultou Fail Não 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 Beleza Eeeh Empurrei o gajo Ele mandou gol para a beleza Se eu tivesse medo de chegar Ela Foi por um pouco Chega ele Vai por Fuck you Alguém Mete Mete Ah Era um cruzamento Aqui É que nem pense Não Não Acertei-lhe Obrigado Aqui a mão acerteu Até me ajudou Ah Já devia ter ido Pá Sei Quero olhar Fail Ui Tá aprendendo a voar ainda Tá E agora Vou fazer aquela jogada Não Não deu Isso 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 Por cá Temos 24 segundos Para vencer isto Ou está tudo perdido Vamos ver lá Alguém Que marca Fogo Pá Ah Se tivesse nitro ali Marcado Já fomos Zero Winner's Dragons Confetis Não Não quero Season Ended E pronto Perdemos Better luck Better luck Next season Melhor sorte Para a próxima temporada Paciência Perdemos Este episódio Foi mais pequenino Mas assim Um bocadinho grande Deixem like Se gostaram Comentem E tal Eu vejo-vos No próximo vídeo Fui